Várias organizações não-governamentais apoiaram a Secretaria de Estado da Proteção Civil com materiais de construção e bens alimentares. O apoio é destinado a vítimas de desastres naturais. Os organismos destacam Sequeira Internacional, Warvision, Plan e Oxfam. Estes ofereceram à Secretaria de Estado da Proteção Civil materiais de construção e produtos alimentares. Disponibilizaram ainda vários utensílios de cozinha. O apoio destina-se a mais de 220 famílias que foram vítimas de desastres naturais. As organizações não-governamentais afirmaram, entretanto, a disponibilidade de continuar a apoiar o governo timorense para lidar com os efeitos de desastres naturais. Também nas primeiras semanas deste mês, as inundações causaram danos em cerca de 40 habitações.